Boa noite, confira agora as notícias do mercado financeiro desta quinta-feira. Bolsas mundiais encerraram com valorização em dia de agenda econômica favorável nos Estados Unidos e divulgação de balanços financeiros de empresas pelo mundo. O Ibovespa seguiu a mesma linha de ganhos e apresentou um pregão forte com valorização das ações de construção. As bolsas europeias encerraram positivas em dia de notícias econômicas sobre a Itália e Espanha. Nesse contexto, a Câmara de Deputados da Itália ratificou hoje, definitivamente, o Pacto Fiscal Europeu por uma ampla maioria, graças ao acordo entre os principais partidos. Sendo assim, o pacto fica definitivamente adotado. No final da tarde, a agência de classificação financeira FIT confirmou a nota de solvência da dívida italiana de longo prazo em A-, mas com uma perspectiva negativa, o que significa que ela ainda pode ser rebaixada. Já a Espanha captou 2,981 bilhões de euros há dois, cinco e sete anos, com juros em alta, em meio à inquietação dos mercados sobre o futuro do país na eurozona. Na agenda econômica, as vendas no varejo britânico subiram 0,1% no mês de junho, se comparadas ao resultado anterior. Entre os balanços financeiros, a Nokia anunciou perdas de 1,41 bilhões de euros em seu resultado, quatro vezes mais do que o mesmo período do ano passado e mais do que o dobro do esperado. Em Wall Street, os índices terminaram com valorização, após investidores avaliarem indicadores econômicos e balanços financeiros. Na agenda norte-americana, foi divulgado que a venda de imóveis existentes no ambiente norte-americano registrou queda de 5,4% no mês de junho, chegando a 4,37 milhões de unidades comercializadas. Já o índice de indicadores antecedentes econômicos registrou queda de 0,3% no mês de junho, contra a alta de 0,4% apresentada no mês anterior. Entre as divulgações corporativas, a Intel Corporation divulgou ontem seu balanço trimestral, de 13,5 bilhões de dólares. O índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, encerrou a sessão com desvalorização de 0,10%. Por aqui, o Ibovespa encerrou com alta de 1,40%, motivado pela valorização no preço dos papéis de empresas da construção. Abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o índice geral de preços ao mercado avançou 1,11% na segunda prévia de julho, contra os 0,63% registrados no mês anterior. Entre as divulgações corporativas, a receita operacional líquida da Rede Car atingiu a marca de R$ 986,9 milhões, apresentando crescimento de 11,1% sobre o segundo trimestre de 2011. Em meio às notícias, a ata do Copom aponta que deverá ocorrer um novo corte na taxa Selic. Na renda fixa, os juros futuros operaram em baixa. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento de janeiro de 2014, o mais negociado, apresentou taxa anual de 7,69%. Para finalizar, o dólar operou com perdas de 0,93%, vendido a R$ 2,016. Voltamos amanhã com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.